Vou já esquentar meu misto, tá muito frio. Que arrumadão é essa aí, minha comadinha? Meu compadre, rapaz, olha, a gente compra essas coisas e não presta mais não, meu compadre. Essas coisas que a gente compra hoje. Olha, vou sanduíche aqui, eu fiz 6 horas da manhã, não tem? Aí eu esqueci de comer, trabalhando, fazendo a coisa, fazendo outra, tá aqui meu compadre, frio, frio. Aí eu vim aqui agora para esquentar, ó, nem fechando não tá. Rapaz, como é que pode um negócio desse, meu compadre? A gente compra essas coisas caras. Ó, só tá com 20 anos que eu comprei, já tá dando problema. Quantos anos, minha comadre? Quantos anos? 20 anos. Minha comadre, se prestasse, tinha que durar a vida toda para prestar. Mas você não sabe quanto foi, você sabe quanto foi, sabe? Hum, 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 tomara ver uma coisa dessas. Aqui foi 300 real, meu filho. E você sabe arrumar essas coisas assim? Não sei nada, rapaz, você fica bem quinto, pai, para você segurar bem quinto. Pai, é pessoa inteligente que nem você. Do jeito que você é inteligente, quando você mexer 10 minutinhos, isso mesmo aí, ele tá esquentando tudo enquanto, meu compadre. Esquentando tudo. Olha, meu padre, 300 reais naquela década, meu compadre era dinheiro, né? Brincadeira não. Quer dizer que foi 300 não, como é que mais isso aí? 300 reais naquele tempo? Ah, menina, era dinheiro, não era pouco não. 300 pilha, eu vou lhe contar. Pilha não, era dinheiro. Hã? Não era pilha não, meu pai, era dinheiro mesmo. Meu compadre, você vai terminar ajeitando esse medo aí. Hum, hum. Meu compadre, será? Você é considerada, meu compadre. Tem uns vídeos ligados aqui. Ei, 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 ei. Meu compadre. Hã? Olha. Não, meu compadre, acho que eu achei o erro aqui. Será? Achei. Vou saber que você é uma pessoa considerada. Ó, ó, já está encaixando mais, ó. Hum, hum. Ah, rapaz. Foi um parafuso que perdeu bem aqui. Já está com quantas vezes que você arruma isso aí, minha compadre? Não, quase nem a conta. Está com mais de três vezes, já? Não, começou a dar problema assim, né? Não, não vou falar a verdade. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não dá bem criado o fato que eu vou botar. Eu já sei. É só escorar aqui. Bem escorado. Que esquenta. É porque é que dois filhos lá de... Meu compadre do céu! A quente! A quente mordeu, meu compadre! A quente na hora que eu botei bem assim, ó. Não acredito não, meu compadre. Meu compadre, eu segurei aqui, eu vacilei. Eu acho que eu cochilei aqui, ó. Meu compadre, esse daí era o último que eu tinha. Aí, ó. Eu dei dois paquetes de manhã. Presta atenção, ela mordendo e comendo aí, ó. Rapaz, meu compadre. Não era para você ter tirado do prato, rapaz. Não faça isso mais. E eu tomando um cafezinho aqui, escoteiro, minha comadre. Rapaz, na hora que eu vacilei assim, minha comadre. E como é que ela mordeu e agora não quer que você está dando para ela? Ela enxou a barriga, ela enxou a barriga. Se ela tinha botado a ração para ela, não já, minha comadre? Eu dei dois para ela, compadre. Daí fiquei só com um, rapaz. Ninguém dá misto para cachorro. Ela está amamentando. Ela tem que ter muito leite. Olha o cigarro dela, tudo gordinho, ó. Eita, minha comadre. Eu tenho vontade de comer esse misto seu. Com vergonha de ele pedir um pedacinho. Vem aqui. Eu ia lhe dar uma banda, compadre. Eu ia lhe dar, rapaz. Eu ia lhe dar, rapaz. Se eu soubesse, minha comadre, que você ia me dar uma banda. Comadre, você sujou meu copo. Ô, rapaz, tem dia que a gente... Enquanto você arrumar isso aí, eu segurando, eu fui tomando um cafezinho. Tem outro não, minha comadre. Lá para frente, outro misto. Hã? Tem nada. Não estou dizendo hoje. Você não merece nada hoje ainda, não? Não. Estava condenando meus a fazer. A pessoa que nem eu no meio desse mundo, minha comadre. Como é que pode uma pessoa que nem eu, minha comadre? Eu tenho... É a minha comadre. Eu tenho uma banana madura. Vem cá. Se você gosta de banana, gosta? Tá bom, Padre. Bora lá. Bora lá para ver. Bora, minha comadre. Bora. Bora. Vou só aguardar daqui. Como é que pode, gente? Uma pessoa que nem eu no meio desse mundo, minha comadre, não sabe nem... Tomar de conta do misto quente que deixa a cachorra comer um pedaço, gente. Ih! Meu comadre, aqui já é dos seus pés de banana que você plantou no ano passado, comadre. É não, minha comadre. É não. É não. É não. Oi, gente. Para que esse espirro deixou? Quer dizer que eu não posso espirrar mais agora. Hã? Hã? Tomara que tenha coisa dessa. Saúde? Hã? Saúde? Hã? Saúde? Hã? Minha comadre, fazia muito tempo que eu estava com saudade dessa palavra. Antigamente, quando a gente espirrava assim, todo mundo que estava de longe ou de perto dizia saúde, saúde. Hoje em dia o pessoal sai correndo. Minha comadre, somos só duas. Somos só duas. Somos só duas. Hã? Quando nós... Quando eu comer aqui a minha banana que encher aqui a minha barriga, entende? Hã? Nós vamos lá no seu quintal. Fazer o que lá? Hã? Fazer o que lá? Hã? Hã? Minha comadre, tira o oi das coisas... Você está conversando com quem ainda? Tira o oi das conversas da gente. Hã? 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 Eu fui dar uma voltinha lá no seu quintal, entende? E aí? Aí eu vi um cacho de banana, meu compadre. É irmã gêmea dessa daqui. E você disse que comprou? Olha, por lá está tudo madura. Eu fiz foi a contagem. Eu fui lá tirar. Eu fui lá tirar, minha comadre. Esse aí é aquele cacho lá que você me avisou. Mas como é que você está dizendo que foi comprar meu compadre? Rapaz! Olha, está aqui uns noventa dias que vai ter outro cacho bom para tirar. Não anda no mel que tal. Não vá lá. Não vá lá, minha comadre. É demais. Não, eu estava dando galinha mesmo. Hum, tomara ver uma coisa dessa. Se eu estava andando assim, foi por acaso? Hum. Pode acreditar, foi por acaso. Tomara ver uma coisa dessa. Uhum. Eita! Que fofo, pai. Hã? Que essa mulher aí, como é? Minha irmã, minha comadre. Minha irmã. Hum, tomara ver uma coisa dessa. Pô, gente. Eu não sabia que você tinha um irmão com esse nome. Vai lá. Vai comer sua coisa. O que você está dizendo aí? Bota no viva-vapa. Hum, hum. Se eu estou ouvindo assim, minha comadre. É porque eu não quero que ninguém ouça minha conversa. Minha comadre, come só dois. Come só dois. Porque banana, minha comadre, é forte. Meu compadre. Beleza. Na hora. Tudo certo, viu? Tudo certo. Umas nove horas, mais ou menos. Umas nove horas. Tchau. Você está marcando para ir nove horas para onde, meu compadre? Roça Juquira. Trabalhar por lá. Roça Juquira de noite. Roça Juquira. Tira mais uma, meu compadre. Que eu vou guardar o resto. Tira aí, tira, tira. Quero mais não. Quero mais não. Quero contar as coisas. Fiquei arrumando coisa aí por trás. Como pelo menos essa aqui que você já começou. Não, não quero não. Deixa eu escutar aí esses áudios, vi. Deixar escutar? Não. Não, minha comadre. Para de coisa. Agora pronto. Corta o biquinho, corta o biquinho. Corta como assim? Intrigado, vi. Intrigado. Minha comadre, deixa de coisa feia. Isso é coisa feia. Confio em mim. Também não confio mais em você, não. Para com essas coisas para lá. Agora eu fiz, gente. Curiosa. Pense na pessoa curiosa. Vem, vem. Vem ver as minhas coisas aqui. Vem ver as minhas conversas. Apagar essas conversas bem aqui todinha. Aí eu vou deixar ela bisbilhotar meu celular todinha. Hum, estou maravilhoso. Agora ninguém pode ter mais os segredos da gente. Hum, hum. Se ela souber, se ela souber que eu estou conversando bem aqui com essa fulana. Bem aqui. Nunca mais ela vai querer falar comigo. Eu tenho meus esquemas. Tenho sim. Minhas outras namoradinhas. Mas eu sou apaixonado pela comadre. Hum, hum. Deixa eu ver se ela tem mais alguma conversa aqui. Ela não pode ver. Agora eu vou lá. Vou lá dar meu celular para ela. Bisbilhotar. Tomara ver a cor dela. Meu comadre. Meu comadre. Meu comadre. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vou lá. Vou lá. Pega meu celular, minha comadre. Bibiliotélia. Meu celular. Oi. Deixa eu desbloquear bem aqui. Olha bem. O que você quiser ver. Rapaz, tem cada coisa no meio desse mundo que é obrigado a gente a aguentar. Hum, hum. Vem bem aí. Esse nome que está salvo aí. Raimunda. Aí é porque eu digito errado. É Raimundo. Ô, gente. Não. Mas cadê aquela mensagem lá de nove horas que eu vi? De nove horas? Sim. Para encontrar nove horas. Porque não está bem aqui, não. Não está bem aqui, não. Falei nove horas, minha comadre. Falei nove horas. Falei. Oi, minha comadre. Oi. Oi. Está vendo aí? É amiga. É amiga. Amiga. Minha amiga. Magna Souza. Que eu mando mensagem para ela e ela manda mensagem para mim. Ô, gente. Tomara ver uma coisa dessa. Ah, meu comadre. Ah, meu comadre. Ah, comadre. Desculpa. Eu pensei que era outra coisa. Não tem outra coisa. Come mais uma banana. Só mais uma. Quer saber o que você descascou. Essa aí você descascou. É que o comadre não dá mais uma para eu comer com meu almoço? Pega essa daí. Tchau. Vai tomar de véia da minha consideração. Mais tarde eu vim aqui, meu comadre. Vamos começar mais um pouquinho.